Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro pra revir a mim Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória, temos-lhe louvor Glória, cânticos e osanas, dai ao Redentor Glória a Deus, tchau, 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 tchau Oh, quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz E agora me alegro em sua luz 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 Achei um bom amigo Jesus do Salvador E agora me alegro em sua luz O Oddio Dos vales é o lírio O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Consolador amado Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vê que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Em aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia Aleluia Seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor A crescita do Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus sim, alegre, atento ao teu mandar o profeta Deus se aproximando considera-se um pecador mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus sim, alegre, atento ao teu mandar Muitos são os que vão expirando sem ter esperanças sem ter esperanças de ver Deus vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu fala a Deus fala a Deus fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus fala a Deus sim, alegre, atento ao teu mandar breve breve os trabalhos serão vindos pensam vão e servos desfrutar e Jesus os saudará bem-vindos esta glória esta glória espero alcançar alcançar fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus Deus sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala, Jesus querido fala-me com tua bondade fala com tua bondade fica ao pé de mim meu coração aberto está pra tua voz ouvir enche-me de louvores e gozo pra te servir fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te e de bom fala-me cada dia sempre em terno ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som para teus filhos fala e no caminho bom pela bondade pela bondade os guia a pedir o santo dom quererão consagrar-se para suas vidas dar obedecendo a Deus obedecendo a Cristo cada dia sempre em terno dom ouvir tua voz mas eu quero e neste mesmo som como no tempo antigo tu revelaste a lei mostra-me tua vontade e a tua santa grande deixa-me gloriar-te quero a ti louvar cantar alegremente e sempre te honrar fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te e em terno dom fala-me cada dia sempre em terno dom ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som os guerreiros se preparam para a grande luta é Jesus o capitão que avante os levará a milícia dos remidos marcha impoluta certa que a vitória alcançará eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante não os vês com que valor combatem contra o mal podes tu ficar dormindo mesmo vacilante quando atacam outros a velhão a velhão eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar coroar dá-te pressa não vaciles hoje Deus te chama para vir para vir espelejar ao lado do Senhor entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra ouve o tentador ouve o tentador eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar a peleja é tremenda torna-se rida mas são poucos os soldados para batalhar oh vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar o de cruz se erigiu dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor mas contendo esta cruz porque nela jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar desde a glória do céu o cordeiro de Deus ao calvário brilhante paixão esta cruz tenho pra mim atrativo sem fim porque nela jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar nesta cruz padeceu e por mim já morreu eu meu jesus para dar-me o perdão e eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para minha santificação sim sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz te por uma coroa troca troca eu aqui com jesus a vergonha da cruz eu quero sempre levar e sofrer cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória em de ter sim sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca eu 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 desprezando toda a dor eu vou a cantar e o calvário ao pecador sempre apontar flechas transpassaram me padeci grandor mas jesus minha luz fez-me vencedor a parte adorada de jesus verei com a creia amada no céu estarei na mansão dourada e nos vou cantar a jesus minha luz que me quis salvar pode a noite escura ser ao servir jesus mas clamando com poder brilhará a luz podem os laços de satã todos me cercar mas jesus pela cruz faz-me triunfar a face adorada de jesus verei com a creia amada no céu estarei na mansão dourada e nos vou cantar a jesus minha luz que me quis salvar quando estou a contemplar a montanha além onde a luta a governar está jesus também que estende a sua mão sobre nós dali sei assim que por mim cristo vela aqui a face adorada que jesus com a creia amada no céu estarei na mansão dourada e nos vou cantar a jesus minha luz que me quis salvar sempre as ondas estou sem luz quase a perecer meu piloto é jesus pode me valer o meu barco guia bem pelo bravo mar sim jesus me conduz posso sossegar a face adorada de jesus terei com a creia amada no céu estarei na mansão dourada e nos vou cantar a jesus minha luz que me quis salvar c jesus Crus um jesus p cristo já nos preparou o manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na rei de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Vem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Aonde guiar-me? Meu Senhor, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Corre ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor E a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Ache o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Doce é a mim o teu querer Jesus Rege-me em tudo, meu Jesus Deus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encher Que me encher Jesus Salvador Salvador Me conduz Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá 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 eu Lá 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 Epleo Lá 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 Jesus Quando a angelical prometa neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Ó que gozo vai na glória Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da Tua perfeição Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Teus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste em cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E ao ver que Tu E ao ver que Tu Afirmou a minha fé Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu 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 E quando penso Que Tu Não poupaste Teu filho amado Amor de mim Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o Pai Amor que não tem fim Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amor de mim Amor de mim Amor de mim Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Meu protetor do mal Solicito de mim Amor de mim Amor de mim Amor de mim O escolhido dos milhares para mim Amor de mim De minha toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava Longe do Senhor andava Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação A eterna salvação Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh porque Jesus me ama Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 E ficar ao pé da cruz Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados Irresgatados Segui avante E triunfantes E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo No nome santo De Jesus Irmãos amados Amados Purificados Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus Em... Em... Aventurado Que confia No Senhor Como fez Abrão Ele Veu ainda Aventurado que não via e assim a fé não foi em vão é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor na tribulação é paciente esperando no seu Salvador os heróis da Bíblia sagrada não fruíram logo seus troféus mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor com coragem e amor profundo proclamando Cristo salvador quem quiser que Deus terá coroa passará por mais tribulação as aldeias santas ninguém voa sem as asas da humilhação o Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser quem no coração for mais ferido mais daquela glória há de ter quando aqui as flores já fenecem as dos céus começam a brilhar quando as esperanças desvanecem o aflito crente vai orar os mais belos himnos e poesias foram escritos em tribulação e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão sim confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor seja desde longe o desalém e confia no seu salvador aleluia seja a divisa o herói todo vencedor e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor o Senhor da seiva está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar faladez 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 toca-me com brasas do altar faladez 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 ao teu mandar o profeta deus se aproximando considera-se um pecador faladez mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor faladez 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 sim alegre atendo ao teu mandar soladez faladez faladez ishops faladez faladez De ver Deus Vai depressa lhes Anunciando Que Jesus os leva Para o céu Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças Do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atengo ao teu mandar Breve os trabalhos Serão vindos Pensam só e servos Desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero Alcançar Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças Do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atengo ao teu mandar Fala Jesus Jesus Queridos Queridos Fala-me hoje Sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração Meu coração aberto está Para sempre Para sempre Livre Te Ei de bom Fala-me cada dia Sempre Sempre em terno dom Ouvir tua voz Eu quero Eu quero E neste mesmo som Para teus Filhos Fala E no caminho Bom Pela bondade Pela bondade Os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E confirmou o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos remidos marcha em poluta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cravar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A pele real Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo flama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se herida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Desde a glória Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao Calvário Humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo Atrativo E sem fim Atrativo Porque nela Jesus Jesus Me salvou Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Te por uma Coroa Trocai Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de ter Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Te por uma Coroa Trocai Desprezando Toda a dor Eu vou Acantar E o Calvário Ao pecador Sempre Apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Vez-me 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 Vencedor A parte Adorada Que Jesus Verei Com a creia Amada No céu Estarei Na Mansão Dourada E nos Vou Cantar A Jesus Minha Luz Que Me Quis Salvar Pode A noite Escura Ser Ao servir Jesus Mas Clamando Com Poder Brilhará Luz Podem Os Laços de Satã Todos Me Cercar Mas Jesus Pela Cruz Faz-me Triunfar A Face Adorada De Jesus Verei Com A Teia Amada No céu Estarei Na Mansão Dourada E Nos Vou Cantar A Jesus Minha Luz Que Me Quis Salvar Quando Estou A Contemplar A Montanha Além Onde A Luta Governar Está Jesus Também Que Estende A Sua Mão Sobre Nós Dali Sei Assim Que Por Me Cristo Vela Aqui A Face Adorada Que Jesus Vem Com A Creia Amada No céu Estarei Na Mansão Dourada E Nos Vou Cantar A Jesus Minha Luz Que Me Quis Salvar Se Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O Meu Barco Guia Bem Pelo Bravo Mar Sim Jesus Me Conduz Posso Sossegar A Face Adorada De Jesus Terei Com a Creia Amada No Céu Estarei Na Mansão Dourada E Nos Vou Cantar A Jesus Minha Luz Que Me Quis salvar Todo Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem será o mestre chama Vem será Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem será Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem será Vem será Vem será Vem será Vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem será Vem será Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá será Em santa luz Vem será O mestre chama Vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem será Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a ti Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha-me sempre, meu Senhor Acho prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce Doce é a mim o teu querer 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 Guia-me sempre, meu Senhor 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 Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Revivir Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Glorna O velho eu Amém. 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 Oh, recebe-me, Senhor. Quando venho me prostrar. Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Quando a Angélica aproveita Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia O teu pecado O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder No sangue há poder Oh, confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue há poder Sim, há poder Sim, há poder Sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue Seu sangue tem este poder Há poder Sim, há poder Sim, há poder Queres com os anjos Queres com os anjos A glória há glória Seu sangue tem este poder Há poder Há poder Sim, há poder Força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder Sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Oh, confia no Cristo da cruz Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma canta aqui, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Olho as florestas O leio tão cruz O leio tão cruento O leio tão cruento E o Teu filho afirmou A minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 E quando penso E quando penso Que Tu Não poupaste Teu filho amado Amor Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém 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 Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hoste a verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu crio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Ô, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Com os anjos que eu louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do meu rei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quanto o povo israelita, tão Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que eu louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, uma dor na alma. Ou mesmo se os médicos já disseram, não tem jeito. Jesus continua sendo o médico dos médicos, ele cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos-lhe louvor. Glória a Deus, eterna glória, temos-lhe louvor. Glória a Cânticos e osanas, dai ao Redentor. Glória a Deus, terni西 satessizest. Beleza o lum investimento, ele cura sim. Glória a Deus,天様, se tem glória a Deus. Glória a Deus, sinaldara agora na cultura, acreditações, Sua amor por nós é imenso, ele cura sim. Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Aprezado em sua luz Aprezado fugir Aprezado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Música 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 Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Dos milhares para mim Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava Longe do Senhor andava Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados E resgatados Vê que avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Amados Purificados Purificados Mas sou remido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Em Aventurado Que confia No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não via E assim A fé Não foi em vão É feliz Quem segue Fielmente Nos caminhos santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando No seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não Fruíram Logo Seus troféus Mas Levaram Sempre A cruz Pesada Para Obter O poder Dos céus E Depois Saíram Pelo Mundo Como Mensageiros Do Senhor Com Coragem E Amor Profundo Proclamando Cristo Salvador Quem Quiser Que Deus Terá Coroa Passará Por Mais Tribulação As Algumas Santas Ninguém Voa Sem As As Da Humilhação O Senhor Tem Dado Os Seus Queridos Parte Do Seu Glorioso Ser Quem No coração For Mais Ferido Mais Daquela Glória Há de Ter Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar, quando a as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos livros e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja desde longe o desalém, e confia no seu Salvador, aleluia seja a divisa, o herói todo vencedor, e do céu mais Mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Amém 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 O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Faladei, faladei Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta, Deus, se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Faladei, faladei Toca-me com brasas do altar Faladei, faladei Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Fala, Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve Breve os trabalhos Serão vindos Pensam só os servos Desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória Esta glória Espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala, Jesus Queridos Queridos Fala, Deus 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 aberto está pra tua voz ouvir enche-me de louvores e gozo pra te servir fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te eide bom fala-me cada dia sempre em terno dom ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som para teus filhos fala e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom quererão consagrar-se para suas vidas dar obedecendo a Cristo e confirmou e confirmou fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre sempre livre livre te hei de pôr fala-me cada dia sempre em terno dom ouvir ouvir sua voz eu quero e neste mesmo som como no tempo antigo do revelar se a lei mostra-me tua vontade e a tua santa greve deixa-me gloriar te quero a ti louvar cantar alegremente e sempre te honrar fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre te hei de pôr fala-me cada dia sempre em terno dor ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som os guerreiros se preparam para a grande luta é Jesus o capitão que avante os levará a milícia dos remidos marcha impoluta certa que a vitória alcançará eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante não os vês com que valor combatem contra o mal podes tu ficar dormindo mesmo vacilante quando atacam outros a pele leal eu quero estar com Cristo onde a luta se trava me coroar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar dá-te pressa não vaciles hoje Deus te chama para vir espelejar ao lado do Senhor entra na batalha onde mais o fogo flama e peleja contra ouve o tentador eu quero estar com Cristo onde a luta se trava no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar a peleja é tremenda torna-se rida mas são poucos os soldados para batalhar oh vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar eu quero estar com Cristo onde a luta se trava no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar o de cruz se erigiu nela o dia ia fugir como emblema de vergonha e dor mas contei esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar desde a glória do céu o cordeiro de Deus ao calvário brilhante baixou esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim porque nela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar nesta cruz Jesus padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão e eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para para minha santificação sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levar eu também minha cruz até por uma coroa trocar eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória em de ter sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca eu can te Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Há Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, ao servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Há Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também. Que estende a sua mão sobre nós da luz. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Há Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode-me valer. O meu barco guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus, com a creia amada no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Com celeste alma na rede de graça, Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Reis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear. Vem cear, o mestre chama. Vem cearou vem cear. em santa luz vencerá o mestre chama vencerá mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vencerá aonde guiar-me meu senhor eu seguirei por seu amor é sua amante me conduz por ferida sobre a ti guia-me sempre meu senhor e a meus passos salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus acho prazer acho prazer em te seguir descanso e paz me faz sentir doce é a mim o teu querer gozo gozo me gozo te obedecer guia-me sempre meu senhor guia-me teus e o teu guia-me e o teu guia-me Perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me Sempre Meu Senhor Guia meus Passos Salvador Tu me Compraste Sobre a cruz Reche-me em tudo Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim Pela cruz Lá ficou morto O velho Eu Lá meu Espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me Compraste Sobre a cruz Reche-me em tudo Meu Jesus Compraste No Voce Guia-me em tudo No trong No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Ombro jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor ausralidade que eu tenha A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vem me consagrar A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Viva para sempre sim Quando a angelical trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia Aleluia No meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder, sim, há poder Péres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Péres os vícios a abandonar No sangue há poder, sim, há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres sentar No sangue há poder, sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, há poder, sim, há poder Ó, salvador, ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza pra teu coração Queres pureza pra teu coração A poder, sim, há poder, sim, há poder, sim, há poder Queres com os anjos da glória Queres com os anjos da glória Queres com os anjos da glória Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar, da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas, tão de mim distantes, vejo a brilhar, um lívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas, murmurando ao vento, e ao ver que Tu, plantaste cada pé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Meu coração canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Que nele tu ganhaste Transborda o par De amor que não tem fim Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Amém 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 Jesus do Salvador O escolhido dos milhares Para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Os ídolos queimei Ele me conserva Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Espírito, alma e corpo Oferdo a Ti Oferdo a Ti Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Sou Teu, oh Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de ti Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e te ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos vai E no caminho E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas Obedecendo a Cristo E confirmar-se Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa grande Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e te ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Fala Jesus querido Fala Jesus querido Hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e te ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos Fala e no caminho bom Pela bondade os guia Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram com o Senhor Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo Fala-me suavemente E confirmou o amor Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre-te e ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greve Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou Seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido Quando ungido Sou de azeite Sou curado em mim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos Já disseram não tem jeito Jesus continua sendo O médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós É imenso Ele cura sim Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo a céu Sua morte Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido dos milhares O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Dos milhares para mim Consolador amado Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor Longe do Senhor andava Longe do Senhor andava No caminho de horror Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama 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 Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vê que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes, e muito prudentes Estais lavados, e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Em aventurado que confia No Senhor No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas Ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos Os mais belos himnos e poesias Foram inscritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O Senhor O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus 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 Para o seu Senhor Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar Muitos são os que Vão expirando Sem ter esperanças De ver Deus Vai depressa lhes Anunciando Que Jesus nos leva para o céu Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus E Jesus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Jesus Para tua voz Fala, Deus 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 Vencedor 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 Para sempre Livre Te hei de pôr Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Eu quero Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala, Deus Fala-me suavemente Fala-me com muito amor Vencedor Para sempre Livre Te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus O capitão Que avante Os levará A milícia Dos remidos Marcha Impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se cravar No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Eis os batalhões De Cristo Prosseguindo Avante Não os vês Com que valor Combatem Contra o mal Podes tu Ficar Dormindo Mesmo Vacilante Quando Atacam Outros A pele E ao Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Dá-te Presta Não vacilhes Hoje Deus Te chama Para Vir Espelejar Ao lado Do Senhor Entra Na batalha Onde Mais O fogo Inflama E Peleja Contra Ouve O tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar A peleja É tremenda Torna-se Irida Mas são poucos Os soldados Para Batalhar Oh Vem libertar As pobres Almas Oprimidas De quem Furioso As quer Tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se travar No lance No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Onde cruz Se erigiu Dela Dela o dia Fugir Como emblema De vergonha E dor Mas Conteiro Esta cruz Porque Nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante Paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma Coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória De ter Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até morrer Até morrer Uma coroa Troca Até morrer Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário E o calvário Ao pecador Sempre apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Vez-me Vencedor A parte adorada De Jesus De Jesus Vez-me 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 Na mansão Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me Faz-me triunfar A face adorada De Jesus Vez-me 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 A face adorada que Jesus me fez Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ó Jesus, minha luz que me quis salvar Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer Meu piloto é Jesus, pode me valer No meu barco guia bem pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar A face adorada de Jesus terei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ó Jesus, minha luz que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem cear, vem cear Vem cear, vem cear E Jesus que os convida a cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem cear, o mestre chama, vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes acionar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes acionar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Aonde guiar-me? Guia-me sempre, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor 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 Tu me compraste sobre a cruz Regi-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Tu me compraste sobre a cruz Regi-me em tudo, meu Jesus Regi-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. E a mim sempre, meu Senhor, que a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivi. E a mim sempre, meu Senhor, que a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E a mim sempre, meu Senhor, que a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz. Quando a Gênica aproveita, neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa, e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão, passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir! Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero vir Jesus a me chamar Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar um vívido esplendor Relembro até as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Tantaste cada pé Recordo a cruz Recordo a cruz O lenho tão cruento E meu Teu Filho Afirmou a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso que Tu Não poupaste Teu Filho amado Meu coração Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda ao Pai Amor que não tem forno Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém Amém Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a Toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a Toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a Toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, nem glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a Toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama 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 Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama E ficar ao pé da cruz Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vê que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Em aventurado que confia no Senhor Como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais velhos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E nos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O Senhor tem dado ao seio do Senhor O Senhor da seiva está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Fala Deus Considera-se um pecador Mas o fogo santo O queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus 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 ум Minha alegre atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Pensam só os servos desfrutar E Jesus os saudará, bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com braças do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Fala a Deus, fala a Deus Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos vai E no caminho bom Pela bondade Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Deus Obedecendo a Cristo Obedecendo a Cristo E confirmou o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greve Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cravar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A pele real Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo Inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar A peleja é tremenda A peleja é tremenda Torna-se rida Mas são poucos os soldados Para batalhar Ovem libertar as pobres Almas oprimidas De quem furioso De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Onde Deus vai A cruz se erigir Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque dela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Desde a glória A glória do céu O cordeiro De Deus Ao calvário A mensagem Da cruz A mensagem Da cruz Nesta cruz Minha santificação Sim, eu amo Amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Eu também Minha cruz Te por uma Coroa A trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Da glória E de Deus Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha A cruz Até por uma Coroa A trocar A cruz 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 Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A parte adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser ao servir Jesus Mas clamando com poder brilhará a luz Podem os laços de Satã todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A parte adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós da luz Sei assim que por mim Cristo vela aqui A parte adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Sempre às ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus, pode me valer O meu barco guia bem pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear 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 Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre, chama, vem ser Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plássaros multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser ao Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vencerá o mestre, chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vencerá o mestre, cham, vencerá Música Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mãe que me conduz, morre ferida sobre a ti. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Ache o prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia milAi com angle lá. Guia-me sempre, meu Senhor, guia bil HAS Alho Ezra, Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios Que meus lábios Jeová Tua para sempre sim Toma Deus Toma Deus o meu querer Faz o meu amor Salvador Hoje a vida no meu ser Enche o meu amor Amém A minha alma lava Salvador Toma Deus o meu amor No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Amém Amém No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Tua para sempre sim Quando a Gênica aproveita Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia A me chamar A me chamar O teu pecado O teu pecado Tu queres deixar No sangue há poder Sim, há poder Confio em Cristo Confio em Cristo para te curar Seu sangue Seu sangue tem este poder Há poder Sim, há poder Por saído Também caminhar Seu sangue Seu sangue tem este poder Há poder Sim, por saído Neste sangue De Jesus Há poder Sim, no bom Salvador Ó, confia Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza Pra teu coração E o sangue Há poder Sim, há poder Mais lealdade Mais consagração Seu sangue Tem este poder Há poder Sim Força Força E vigor Neste sangue De Jesus Há poder Sim, no bom Salvador Ó, confia No Cristo da cruz Queres Queres do Cristo A mensagem Levar No sangue Há poder Sim, há poder Queres Com os anjos Na glória Cantar Seu sangue Tem este poder Há poder Há poder Sim, força E vigor Neste sangue De Jesus Há poder Sim, no bom Salvador Ó, confia No Cristo Da cruz Há poder Há poder Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Amém. As glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento e ao ver que Tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e meu Teu Filho afirmou a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, 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 grandioso és Tu. Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Então Minha alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Sous-titrage ST' 501 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 Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem por selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem por selar. Plena paz e santo gozo, tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer Seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do meu Senhor, eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quanto o povo israelita, com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma, creio, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Rei, meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra revir a mim. Quando ungido, sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele cura sim, Ele cura sim. Ele cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Ele cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Ele cura sim. Ele cura sim, Ele cura sim. Ele cura sim, Ele cura sim. Ele cura sim. Ele cura sim, Ele cura sim. Ele cura sim, Ele cura sim. Ó quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apresado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo essa o seu amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Achei um bom amigo Jesus do Salvador Jesus do Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a Toma-se 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 A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Ao céu então voando, nem glória eu verei Onde a dor e a morte nunca nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza de tristeza De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados E resgatados Sei que avante E triunfantes E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais Não mais Não mais temendo Não mais temendo O bem fazendo Não mais temendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo perdido Vivo perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Purificados Sede valentes Sede valentes E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Em aventurado que confia no Senhor como fez Abraão Ele creu Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passarás Passarás por mais tribulação As alvinhas santas Ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais velhos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O Senhor tem dado ao seio do Senhor A importância do Senhor O Senhor da Seiva está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Faladei, faladei Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar O profeta, Deus, se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o Seu Senhor Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Fala, Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Breve os trabalhos Serão vindos Benção só e servos Desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória Esta glória espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos vai E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E confirmou o amor Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Quando atacam outros A velha e ao Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava Onde a luta se trava Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se reina Mas são poucos os soldados para batalhar Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante baixou Esta cruz Esta cruz tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocai Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Eu alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Quero sempre Levar e sofrer Cristo Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória E com Ele no lar E com Ele no lar E com Ele no lar Até por uma coroa trocai Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me vencedor A parte adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face adorada A face adorada Que Jesus E nos vou cantar Meu piloto Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Eu posso sossegar A face adorada De Jesus Terei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Cristo Já nos preparou O manjar Que nos comprou E agora Nos convida A cear Com celeste Alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear 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 Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre, chama, vem ser a Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plássimos multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ser a Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá sear em Santa Luz Vem ser ao mestre, chama, vem ser a Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ser a Vem faminto a Jesus, vem ser a Meu Senhor, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a ti Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus pastos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Coço me traz de obedecer Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito revivi Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Lá meu Seijão A Moho É um Lá meu Espírito No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eterno vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Minha vida seja assim Consagrada a ti Senhor Odeado de grande esplendor 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 Seja o meu tempo já Consagrado em teu amor Que meus lápis Jeová Fala em só do teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre ser Toma, Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre ser Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Minha vida tomada Minha vida ти ruth Minha vida toda Minha vida certified Minha vida descalude Minha vida desde relax Minha vida tom Hydra Minha vida programmes Quando o Angélico aproveita Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Oh, que gozo vai na glória Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia O teu pecado Tu queres deixar No sangue há poder Sim, há poder Queres do mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios Queres os vícios Abandonar No sangue há poder Sim, há poder Confia em Cristo Para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue Que Jesus Que Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico Queres andar No sangue há poder Sim, há poder Para fazer-te também Caminhar Seu sangue Seu sangue Tem este poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza Queres pureza A poder, sim A poder, sim Há poder Queres com os anjos No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres com os anjos Queres com os anjos Queres com os anjos Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Quando eu, maravilhado Contempla a tua Tua imensa criação A terra e o mar E o céu Todo estrelado Todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então, minha alma Canta-te, Senhor Grandioso Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então, minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E no Teu Filho E no Teu Filho Afirmou A minha fé Então, minha alma Então, minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu 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 Meu coração Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém Amém Achei um bom amigo Jesus do Salvador Jesus do Salvador Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Minha toma-se Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Espírito, alma e corpo Oferdo a ti Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a tua graça Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Espírito divino Do pai a promissão Sedenta alma Sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Fala Jesus querido Queridos, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos, fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa greia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, Livre-te e de bom, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, Fica ao pé de mim, meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, Para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua vontade, e a Tua santa grande, Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar. Fala-me pra sempre em terno tom, ouvir Tua voz ao dia, Cantar alegremente e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, ele cura-se, derramou seu sangue puro, pra remir a mim, quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, ele cura-se, só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus, ele o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram, não tem jeito, Jesus continua sendo o médico dos médicos, ele cura-se. Glória a Deus, eterna glória, temos-lhe louvor. Glória a cânticos e osanas, dai ao Redentor. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Oh, quão cego andei e perdi, Vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, Pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em Jesus. Mas um dia senti meu pecado e vi, sobre mim a espada da lei. Aprezado fugir, apresado fugir, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que levou meu Jesus, que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, Solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, Solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo, que me protegerá, Até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, nem glória eu verei, Onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, Solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Longe do Senhor andava, Oh, por que Jesus me ama, Nem queria o seu amor. Oh, por que Jesus me ama, Eu não posso te explicar, Mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar. No juízo não pensava, Nem na minha perdição, Nem 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 minha perdição, Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vem que avante e triunfantes Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivem perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos, pois sois remidos Não mais temendo Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiz e perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Irmãos amados, purificado Irmãos amados, purificados Irmãos amados, purificados Sede valentes, e muito imprudentes Estais lavados, e libertados No nome santo, e Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado No nome santo, de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado 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 Que confia no Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais velhos ritos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Amor Amor O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos E Jesus, alegre, atendo ao teu mandar Fala Deus Fala Deus, fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala Deus Jesus, queridos Fala Deus, queridos Fala Deus, queridos Fala Deus, queridos Fala, com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Para teus filhos vai, e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir o santo dom Quererão consagrar-se, para suas vidas dar Obedecendo a Cristo, e com fervor amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade, e a tua santa greia Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão, que avante os levará A milícia dos remidos, marcha impoluta Certa que a vitória, certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante Não os vês com que valor, combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante Quando atacam outros, abelial Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Dá-te pressa, não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar ao lado do Senhor Entra na batalha, onde mais o fogo inflama E peleja contra, ouve o tentador Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se rida Mas são poucos os soldados para batalhar Oh, vem libertar as pobres, almas oprimidas De quem furioso, as quer tragar Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus De Deus Ao Calvário Milhante Paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Porque nela Porque nela Me salvou Sim, eu amo A mensagem A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Proclamar Levarei Eu também Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para a minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de Deus Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Coroa Coroa Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Vez-me vencedor A parte adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, pela cruz Sei assim Sei assim Sei assim Que por mim Jesus, pela cruz Minha luz Tu é Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Os discípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez partir Ao tornar A praia Então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus Que os convida Sem a vir Vem cear O mestre chama O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus A Jesus Vencerá Quem sedento Te achar Venha Cristo Sem tardar Pois o vinho Pois o vinho se mistura Ele dá E também Da vida ao pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Eis que tudo Preparado Já está Vem cear O mestre chama O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vencerá Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu lugar Vem cear Ao lado Do Senhor Jesus Quem a fome Suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá cear Em santa luz Vem cear O mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua amante Me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é aki Doce é aki Doce é aki ese é aki Deus 喜 Quia-me sempre Meu Senhor Guia-me os passos Salvador, Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Guia-me sempre, meu Senhor Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome Jesus chamar E o meu nome Jesus chamar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero vir Jesus a me chamar Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar o vívido esplendor Relembro, ó Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O leio tão cruento E no Teu Filho Afirmou a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 E quando penso Que Tu Não poupaste Teu Filho amado Amor de mim Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o Pai Amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amor que não tem fim Amor de mim 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 Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas Até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados Irresgatados Vem que avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Purificados Sede valentes Sede valentes No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Em aventurado Que confia No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não via E assim A fé Não foi em vão É feliz Quem segue Fielmente Nos caminhos E os santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando No seu salvador Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fruíram Logo Seus troféus Mas levaram Sempre a cruz Pesada Para obter O poder Dos céus E depois Saíram Pelo mundo Como mensageiros Do Senhor Com coragem E amor Profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser Que Deus Terá coroa Passará Por mais Tribulação As alvinhas Santas Ninguém Voa Sem as asas Da humilhação O Senhor Tem dado Aos seus Queridos Parte Do seu Glorioso Ser Quem no coração For mais Ferido Mais Daquela Glória Há de ter Quando aqui As flores Já fenecem As dos céus Começam A brilhar Quando as esperanças Desvanecem O aflito Crente Vai orar Os mais Belos Hinos E poesias Foram Escritos Em Tribulação E dos céus As lindas Melodias Se ouviram Na escuridão Se confia Tu inteiramente Na imensa Na imensa graça Do Senhor Seja deite longe O desalém E confia no seu Salvador Aleluia Aleluia Seja a divisa O herói Todo Vencedor E do céu Mais forte Vem a brisa Que te leva Ao seio Do Senhor Ao seio do Senhor O Senhor O Senhor Da ceifa Está chamando Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar O profeta Deus Se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo santo O queimando Torna útil Para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças Sem ter esperanças De ver Deus Vai de pressa Vai de pressa Lhes Anunciando Que Jesus Os leva Para o céu Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Sim, alegre Atendo ao teu mandar Breve Os trabalhos Serão Bem-vindos Bem-vindos São os servos Desfrutar E Jesus Os saudará Bem-vindos Esta glória Esta glória Alcançar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar Fala Jesus Querido Fala-me hoje Sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração Aberto está Pra tua voz Ouvir Enche-me de louvores E gozo Pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Para teus filhos Fala E no caminho Bom Pela bondade Os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas Para suas vidas Fala-me cada dia Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz O antigo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Mesmo vacilante Quando atacam outros A pele e ao Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo flama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda A peleja é tremenda Torna-se genida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh vem libertar Oh vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance No lance imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Onde cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas contemplo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para a minha Santificação Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Tocar Eu aqui Com Jesus A vergonha A vergonha Da cruz Quero sempre Levar e Sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No mar Uma parte Da glória Da glória De ter Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca 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 Desprezando Toda a dor Eu vou A cantar E o calvário Ao pecador Sempre apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me Vencedor A parte adorada Que Jesus Verei Com a creia amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite Escura ser Ao servir Jesus Mas clamando Com poder Brilhará a luz Podem os laços De Satã Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face A face adorada De Jesus Verei Com a creia amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou A contemplar A montanha Além Onde a luta A governar Está Jesus Também Que estende A sua mão sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face adorada Que Jesus Verei Com a creia amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus Terei Com a creia amada No céu Estarei Na mansão Dourada Dourada Que nos vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida E agora nos convida A cear Com celeste alma Na Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem cear O mestre chama O mestre chama Vem cear Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos A voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo Peixe e pão e Jesus que os Convida Saia Vem será, o Mestre chama, vem será Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, Ele dá E também dá vida ao pão, que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem será, o Mestre chama, vem será Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Breve Cristo vai descer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá será Lá no céu irá será em Santa Luz Vem será, o Mestre chama, vem será Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Aonde que há? Aonde que há? Aonde que há? Guia-me sempre, meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua Mã que me conduz Por ferida sobre a Ti Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste Sobre a cruz Regi-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Então eu vou, Vim key Me seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor. Que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito, revivei. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. E a mim sempre, meu Senhor, e a minha casa, de mim sempre, amém. Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Força sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus peçamenti vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lápis Jeová Falei só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Toma Deus o meu querer Faz o Teu ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim 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 Vamos lá Viva para sempre sim O meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que o meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar O teu pecado O teu pecado tu queres deixar O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder Sim, há poder Há poder, sim Força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim No bom salvador No bom salvador No bom salvador Ó confia no Cristo da cruz Tereis os vícios Abandonar No sangue há poder Sim, há poder Confia em Cristo Para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Há poder, sim Força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó confia no Cristo da cruz Ó paralítico Queres andar No sangue há poder, sim Há poder, sim Para fazende Também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador No bom salvador Ó confia no Cristo da cruz Queres pureza Para teu coração No sangue há poder Sim, há poder Mais lealdade Mais consagração Seu sangue tem este poder Há poder, sim Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó confia no Cristo da cruz Queres de Jesus Queres que Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim Há poder, sim Queres que os anjos da glória plantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó confia no Cristo da cruz Senhor, meu Deus Deus, quando eu Maravilhado Contemplo a tua Imensa criação A terra e o mar E o céu Todo estrelado Me vem falar Da tua Perfeição Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E meu teu filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso E quando penso Que tu Não poupaste Teu filho amado Amor de mim Meu coração Meu coração Que nele Tu ganhaste Transporta-te, Senhor Transporta-te, Senhor Transporta-te, Senhor De amor Que não tem fim Então minha alma Então minha alma Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Espírito, alma e corpo Oferto a ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou teu Sou teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a tua graça Eu quero a tua graça Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma Sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvão Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja Tão bondoso salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quanto o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado sim Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos Já disseram não tem jeito Jesus continua sendo O médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória a Cânticos E osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Mas um dia senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada da lei Apresado Apresado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo Esse é o seu amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar Pra salvar Um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz 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 O escolhido dos milhares O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a dor e a morte Onde a dor e a morte nunca nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vê que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Para não reconhecer No nome santo, amor Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Se confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Que te leva ao seio do Senhor O Senhor Que te leva ao seio do Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando considera-se um pecador mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando sem ter esperanças sem ter esperanças de ver Deus Vai de pressa Vai de pressa Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Breve Breve os trabalhos serão vindos Bem são só os servos desfrutar E Jesus E Jesus os saldará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas Do altar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Queridos Queridos Fala-me Fala-me Hoje Sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre Livre Te hei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Para teus filhos Fala-me E no caminho bom Pela bondade Que os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo Obedecendo A Cristo E confirmou Amar Fala-me Suavemente Fala com muito amor Vencedor Para sempre Livre Te hei de bom Fala-me E cada dia Sempre Em terno dom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Mostra-me Tua vontade E a Tua Santa Greia Deixa-me Gloriar-te Quero a Ti Louvar Cantar Alegremente E sempre Te honrar Isabela Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Vencedor Para sempre Livre Te Falei de pôr, fala-me cada dia, sempre em terno dor, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos, marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os vês com que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, a pele real. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilhes, hoje Deus te chama, para vir espelejar ao lado do Senhor. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Pente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reina, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres, almas oprimidas, de quem furioso, as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contendo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o cordeiro de Deus, ao calvário humilhante, baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória em de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Levarei, eu também, minha cruz. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser ao servir Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satã todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós também Sei assim que por mim Cristo vela aqui A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Oh, Jesus, minha luz, que me quis salvar Sempre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Pouco os pães multiplicou Mesmo hoje tu te podes saciar Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Amém Vem cear Vem cear Arstem E os peixes venha a vir vencerá o mestre chama vencerá mesmo hoje tu te pode saciar poucos pós multiplicou água em vinho transformou vem fomento a Jesus vencerá quem sedento se achar venha Cristo sem tardar pois o vinho se mistura ele dá e também vem da vida o pão que nos traz consolação eis que tudo preparado já está vencerá o mestre chama vencerá mesmo hoje tu te podes saciar poucos pós multiplicou água em vinho transformou vem fomento a Jesus vencerá breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus quem a fome suportou suportou e a sede já passou lá no céu irá cear em santa luz vencerá o mestre chama vencerá mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães nos multiplicou água em vinho transformou vem fomento a Jesus vencerá aonde guiar-me meu Senhor eu seguirei por seu amor é sua mãe que me conduz por ferida sobre a ti guia-me sempre meu Senhor guia-me teus pastos salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus acho prazer em te seguir descanso e paz me faz me faz sentir doce é a mim o teu querer gozo me traz te obedecer te abençoe guia-me sempre meu Senhor e a meus pastos salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus meu Jesus sigo sem medo meu Senhor que me encheu do seu amor sentindo perto sentindo perto sua mão posso cantar na escuridão guia-me sempre meu Senhor guia-me os passos salvador salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz lá ficou morto o velho eu lá meu espírito revivei guia-me sempre meu Senhor guia-me os passos salvador salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus lebo eu o velho eu o velho eu 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 No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de toda cidade A Deus e de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no céu nunca vai se romper Irei eu pra linda Irei eu pra linda cidade Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Ondeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não é necessário Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará o lugar Os crentes de toda cidade A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Oh, que gozo vou ter Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Veja o Seu sangue puro carnesim Veja o meu tempo já No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Seu sangue Faz o Seu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje venho me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Na teu sangue puro carnesim No Teu sangue puro carnesim Efunca pés Cam happy por algum cara No Teu sangue puro carnesim P стрstrdas de perna Quando a Angélica aproveita Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Glória, glória e aleluia Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus me chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. O teu pecado tu queres deixar no sangue a poder, sim, a poder. Peles do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Peles os vícios a abandonar, no sangue a poder, sim, a poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, queres andar no sangue a poder, sim, a poder. Para fazer, sim, para fazer, sim, a poder, sim, a poder. Para fazer, sim, também, caminhar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, a poder, sim, a poder, sim, a poder. A poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. A poder, sim, a poder, sim, a poder, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, teu sangue a poder, sim, a poder. A poder, sim, a poder, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. A poder, sim, a poder, sim, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. A poder, sim, a poder, sim, a poder, sim, a poder. Queres com os anjos da glória cantar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue. A poder, sim, a poder, sim, a poder, sim, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. A poder, sim, a poder, sim, a poder. Senhor, meu Deus, quanto eu, maravilhado, contemplo a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então, minha alma canta-te, Senhor. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Vejo a brilhar o vívido esplendor Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O leio tão cruento E no Teu Filho Afirmou a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Que Tu Não poupaste Teu Filho amado Amor de amor Amor de mim Amor de mim Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém Amém Achei um bom amigo Jesus, o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Espírito, alma e corpo Oferdo a ti Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou teu ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a tua graça Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma Sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem tu selar Fala Jesus querido Fala Jesus querido Fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som. Para Teus filhos, fala e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervo amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei. Mostra-me Tua vontade, mostra-me Tua vontade e a Tua santa grecia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som. Oria Yoga Audio Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro